Bom dia a todos, estamos no início a mais um UFC. Bom dia, Ricardo Kim. Bom dia, Celso. Bom dia, pessoal. É isso aí. Se vocês puderem dar um feedback de som e imagem antes da gente começar, a gente agradece. Por favor, olha lá. WebT-Rex, Rafael Nunes. Está tudo ok. Bolsa hoje em queda. Forte queda profissional, né, Ricardo? Forte queda piorou bastante. Tiago da Accio. Tudo ok por lá também. A gente vai dar início aí ao nosso UFC em 20 perguntas aí. A audiência é bem elevada. Quantas pessoas na TV? 532. 532 pessoas. O mercado está complicado, difícil. O WebT-Rex já perguntou aqui. Kim, vou tirar uma dúvida dele. Se a Crota tem maior valor de mercado que seus pares, por que sua ação é mais barata de todas? Existe alguma explicação simples para tanta disparidade? Não, na verdade, o número de ações não importa tanto, né? O que importa, obviamente, como você falou, é a soma de tudo, que vai falar quanto que vale no mercado. Porque, por exemplo, ela pode chegar e fazer um desdobramento. E aí ela vai automaticamente valer menos que as demais. Mas, assim, justamente por uma questão operacional. Então, em termos de fundamento, etc., não faz nenhum, assim, não tem nenhuma diferença. A única diferença que, às vezes, acontece é quando uma ação vale muito o preço unitário dela. Muitas companhias, elas fazem o split, né? Esse desdobramento para gerar mais liquidez, né? Enfim, para a pessoa física, enfim. E é mais nesse sentido do que qualquer outra coisa. Porque o valor da ação em si não faz nenhuma diferença. Obviamente, também tem aquele caso de penny stocks que vale centavos. Aí, a qualquer variação de um centavo em porcentagem é muito. Aí, geralmente, eles fazem o implete, o grupamento. E, geralmente, se é real estate, cai de novo tudo que se juntou. É, sai para 10. Aí volta para 10 centavos. Mas é isso. O valor unitário pouco importa. Boa. O Rafael Nunes está falando aqui de Forja Staus. Ele ligou para falar de Forja Staus. Boa pergunta dele. Ele falou que com a possível revisão do estatuto do desarmamento, parece que o lobby ficou forte. O que está acontecendo, né? A gente estava pesquisando. Tem muitos hoje delegados, né? Como deputados, federais e estaduais. E está tendo um lobby forte. Primeiro, para a redução da maioridade penal. A gente já viu isso. E, segundo, para esse armamento, liberar. A gente já viu até algumas informações sobre isso. Óbvio, né? Mas só que está muito longe disso acontecer. Acho que tem outras preocupações aí grandes. Mas é óbvio que seria positivo para Forja Staus. Não tem como dizer que não. Mas comprar por isso, não depende só da empresa. Você depende de aprovar. E acho complicado. Acho que o país não está preparado. Se tem essa discussão aí. Pô, ontem fui postar um negócio da terceirização que era a favor. Pô, deu uma briga, rapaz. Porque eu concordava com a terceirização. Não coloquei todos os pontos, mas deu briga. Gerou polêmica. Gerou polêmica. Pô, imagina se eu falar desarmamento. Aí já era uma polêmica muito maior. Não comprei a Forja Staus por isso. Mas concordo que ela é um ativo que, se tiver isso, puder voltar à população. Imagina liberar armas para a população. Já tem essa violência, né? Vai ter tiro. Já proibido, os caras têm bazuca. É complicado, mas óbvio que seria positivo para Forja Staus. Só não compraria por conta disso. É a bancada da bala. Isso aí, Vassa. É a bancada da bala que o pessoal falou. Mas é forte. Tem que somar, né? Essa bancada aprovando. É óbvio que... Mas acho que é presidente e veto. Peraí. Vamos lá. Estou vendido em Marco Polo a 2,60. Poderiam comentar? Marco Polo... Para baixo, para baixo. A gente não gosta. A gente não gosta do setor. A gente não gosta do curto e médio prazo. A gente viu aí venda e... Produção de pesados muito fraco. Esses dados foram muito fracos ali no começo do ano. Agora no primeiro tri, tanto a Anfávia como o Fenabravi vieram com dados ruins. As duas revisaram projeção de vendas totais de zero. Estabilidade para menos 10, menos 13. Então, um cenário que já era ruim ficou um pouquinho pior ou está sinalizando uma leve piora do cenário que já era ruim. Então, de novo, fica difícil. A gente teve algumas questões aí. Até o Levi criticando a questão do modelo de autorização que vai entrar em vigor para as linhas interestaduais. Isso aí, teoricamente, destravaria muita demanda para Marco Polo no médio prazo. Mas você teve algumas críticas aí. Você tem o PSI que aumentou os juros, diminuiu o teto também, que está prejudicando as vendas. Então, realmente está difícil. Atividade econômica para esse ano, retração. Enfim, então, não tem nenhum trigger muito claro para a gente ver Marco Polo subindo de maneira consistente. Então, por isso que a gente não gosta em curto e médio prazo. É uma bela empresa, o management é muito bom. Mas aí você teria que ter uma visão mais de longo prazo. Imagino que se você está vendido, é uma posição mais de curto prazo. Então, é relativamente bom esse call. Por mais que ela esteja no patamar baixo, como a gente tem nenhuma perspectiva, essa operação aí faz sentido. A pessoa perguntou na Mimi, perguntou se é batalha de gráfico. Não, a batalha do século foi ontem. A pessoa estava dizendo aqui que era preconceito meu, que a pessoa não vai ter. A arma não vai ser para todo mundo. A gente conhece o país, sabe que todo mundo vai conseguir o porte. Quem quiser, é só dar um jeitinho, paga-se ali, daqui. Então, é só receio. Senhores, mas não precisamos entrar nessa discussão de gerar divergência. Algo aí que Gafisa não vi. Guia da Bolsa, Karina Chaveira, não vi. A Mimi está no... A de ontem está no Face, tá? Está no Face, tanto do meu quanto do Fernando Gorge. Sobre Gafisa eu não vi nada. Eu sei que é um ativo que está... Qual o problema de real estate? A gente pensou em shortear, botar na carteira alguns ativos de real estate, nossa carteira short. O problema é quando a gente falou com a mesa de aluguel, fala, olha, está complicado. Você olha, Cirela, Gafisa, PDG, Rossi, tudo tem dificuldade. Então, aqueles ativos que a gente não gosta, está com dificuldade de short, de conseguir aluguel. Pode ter short squeeze. Pode ter short squeeze. Então, a gente não recomenda comprar, fala que vale a pena ficar em short, mas se fosse, faria uma cesta para evitar short no real estate. Faria 4, 5 papéis para evitar squeeze em 1. Adeus, squeeze em 1, mas os outros estão tranquilos. E aí você vai trocando, vai diminuindo a posição, mas concordo que é complicado e vai ter. Teve em PDG, PDG estava a 39 centavos, o aumento de capital foi a 70, voltou está a 49. Vai ficar assim, a vó é muito alta. A gente segue não recomendando a exposição a nenhuma ação do setor de real estate. O S&P está falando que parece que os dados operacionais da Embraer, do primeiro TRI, foram relativamente fracos. Ela enviou um e-mail, era 9,30 e pouco, a gente estava indo para... É, na verdade, o que a gente teve também é que foi uma queda no fluxo de caixa também. Reflexo do último resultado, mas acho que o que está pesando mais nos últimos tempos é essa questão da ligação com o governo, né? Que hoje a gente teve aquela notícia de que, de fato, eles comentaram que estão pendentes ali, era 600, 700 milhões de reais, já começaram a pagar, mas desde o começo do ano, a gente já via algumas declarações nesse sentido. Então, de novo, uma visão um pouco mais macro dessa questão de Embraer, a gente gosta como exposição a dólar. Mas, de novo, a gente prefere muito mais pra se expor a dólar outro veículo como o Suzano, porque, querendo ou não, Embraer, apesar da receita aqui doméstica fazer pouco parte do portfólio total, o governo faz muita parte dessa parte doméstica. Então, de fato, você tem alguns riscos aí. A gente sabe que é um ano de ajustes, o governo vai colocar o pé no freio com relação a gastos, etc. Então, assim, se você tem do lado um ativo pra se expor a dólar que não tem tanto problema com relação ao governo, etc, e está no múltiplo atrativo, que é o caso de Suzano, a gente prefere muito mais ficar nesse ativo do que Embraer, tá? É, perguntaram aqui, a LCP, assinatura, pode ter expor isso? Por enquanto, não. Tiago Dático, Petro 4 a R$13,00 é short, Sérgio? Eu acho que vai ser o seguinte, vai ser o resultado, a ação vai cair, porque já corrigiu tanto. Tem muita gente ficando short, tem muita gente, a palavra seria essa, virando a mão, que estava comprado, a gente já viu isso, institucionais. Hoje, a gente vai ter que até encerrar o programa, meio-dia e 15, eu estou indo para o Rio, para o jantar de 10, amanhã vocês vão, o Kim vai enviar o relatório sobre o jantar de 10, a gente vai jantar com 12 investidores institucionais no Rio de Janeiro. Acredito até porque quem comprou foi para esse balanço, e exata muita coisa no preço, então, acho que pode cair. O problema é muito gente short, assim, está aumentando o número de short em Petro absurdamente. Não acho que volta para R$9,00, mas acho que dá uma boa corrigida, pode dar uma boa recorrigida ali para os R$11,00. O que vai ser mais importante? Estava falando até com uma profissional do valor agora antes de vir. Não é o balanço em si. Óbvio que o balanço é relevante, não vai ter dividendos, aí Petro PN, negocia igual a ON, a gente até vem falando sobre isso. Mas o mais importante vai ser o Conference Call, onde eles vão poder falar, estamos vendendo ativos, vamos vender ativos no montante de R$40,00 bilhões. Vamos vender Braskem. O modelo de partilha vai ser alterado, vamos vender alguns blocos, reduzimos o CAPEX. Isso vai ser mais relevante. Então, a atenção maior não é só com o balanço, e sim com o Conference Call. Tá, vamos lá. O NF ficar perguntando, Celso Henquim, esse uso indevido do dinheiro público do BB, Caixa e BNDES para pedalada fiscal, o pessoal até zoou aqui que a pedalada fez bem para ela, porque ela emagreceu. Do manteca perguntado pelo Tribunal de Contas da União, dá impeachment? Esse pode dar, gente. Esse pode dar. Não enganar não, que esse a gente já discutiu aqui hoje de manhã, pode dar impeachment. Tanto é que teve o pessoal que apoia os movimentos, vai para a rua, esses movimentos aí, foram ontem na Câmara, carta aberta para a oposição, que falou, vocês vão apoiar ou não o impeachment? E a oposição não está naquela dúvida, o PSDB, poxa, apoia o impeachment ou não, peça ou não, estão divididos. Mas dá para ter impeachment nesse sentido sim, mas a gente ainda não trabalha, trabalha com uma probabilidade pequena ainda de impeachment. Precisa ser comprovado, tem o Vacari, tesoureiro, teve dinheiro para a campanha, isso é mais relevante. Tá muito no começo. Querendo ou não, você tem isso, tem diversos outros pontos ali, também que o pessoal estava comentando ultimamente, que foi aquele pagamento de propina daquela empresa holandesa para a Petrobras. Eles tinham entregado esse relatório antes das eleições e o que está se alegando é que o governo segurou esse relatório, enfim, essa denúncia para depois das eleições, passadas as eleições, agora que está vindo à tona isso. Então, isso, teoricamente, o PSDB falou que seria um ponto forte para se basear esse impeachment. Mas, enfim, diversos pontos aí, a gente, de novo, como o Celso falou, não trabalha com esse cenário, mas vale ficar monitorando, o desdobramento disso aí, você tem a questão do Vacari também, bastante, muitas frentes aí para trabalhar, se eles quiserem, de fato, ir a fundo nessa questão do impeachment. Sim, o WebTracks falou que a Petrobras desmentiu hoje sobre a venda dos blocos do pré-sal. É porque não mudou o modelo de partilha, se alterar, ela poderá vendê-los. Mas, para o que eu entendi, ela falou que se tiver desinvestimento no pré-sal, não está contabilizado naquela programa de investimento. Só isso, né? Ela não considerou porque não tinha nada alterado. Sobre Brim, não tem nada novo, permanece tudo como antes, por enquanto, nada em relação a Brim. Nada novo, mas a GP continua lá, a gente não viu nada, não desistiu, nada se desistir, a gente, óbvio, vai informar aqui, mas não tem nada. permanece, Paranapanema, não sabemos, não temos informação, não cobrimos. Pessoal perguntando de Fibra também. Fibra é um papel interessante, de novo, para a exposição a dólar, ela tem uma exposição bem maior até, por conta de exportação de celulose, mas negocia um múltiplo maior. A gente tem, e sempre fazendo essa análise comparativa, por exemplo, Suzano, além de treinar no múltiplo menor, tem algumas questões micro ali de desalavancagem e aumento de produção na planta do Maranhão que a gente gosta bastante no case, então a gente prefere estar alocado, mas também não é ruim para o investidor que quer ter um pouco do portfólio em exportação carregar fibra, né? A gente só prefere ali Suzano, mas também não é um call ruim, não. Isso. vai ser perguntando se a Grécia vai voltar a perturbar o mercado mundial de novo, pode perturbar, mas eu acho que hoje a Europa está muito mais preparada e o mundo também perturbaria menos, né, no risco aí de deforme. O LCP falando, aqui 15, saiu no valor que o Levi sinalizou o corte significativo de infiel, isso foi ontem? Foi. Isso pode comprometer as educacionais? É, foi. Tinha piscado anteontem no meio do mercado mais para o final, aí sofrendo bastante e ontem continua repercutindo isso aí. De novo, pode trazer um ruído pontual aí, mas eu acho que está bem claro para todo mundo que vai ser essa postura mesmo. acho que independente do ministro da educação, que o pessoal até ficou um pouco mais animado, não entendo tanto por quê, porque o governo ele já tinha dado essa sinalização de que de fato vão ter que conter o Fies, exageraram na dose, etc. Acho que nada muda, essa questão do Levi falando, nada muda também, a gente sabe bem e de novo, vai ficar ruidoso ali no curto prazo, vai ter mudança no Fies, vai impactar negativamente, sim, mas, para um longo prazo ali até, você pode ver valor, agora, para um curto prazo, a gente não vê nenhum risco retorno muito bom, porque não tem um trigger ali muito claro que vai fazer elas dispararem agora, até porque a gente tem um resultado aí pela frente, que deve ser de certa forma impactada, aí redução de captação, etc. mas, de novo, a gente tem que separar as coisas, no longo prazo, o setor não acabou, a gente tem EAD muito forte ainda, etc., e Croton nos parece, pelo menos, um veículo mais interessante dentre todo o setor, devido ao management, ali, sinergia com a Anhanguera, EAD muito forte, então, é isso, ainda que a gente não recomenda uma exposição concentrada, vale, sim, alguma posição mais para compor o portfólio e diversificar ali com o Croton para longo prazo, curto prazo vai ficar difícil. E o Rumo 3? É, Rumo 3, o case é bem interessante, mas, de novo, depois que teve a fusão Alll e Rumo, eu até estava dando uma olhada em termos de múltiplo, valuation, quando você junta a Rumo Alll, você deu um salto ali de múltiplo, que estava rodando na casa de 4x IV e EBITDA já foi para 5, lembrando que 5x IV e EBITDA era o múltiplo que negociava Alll nos seus highs, então, quer dizer, não é que está uma barganha, por isso que no curto prazo a gente não gosta de ter exposição, você precisa colocar muita coisa de sinergia na conta, etc, e fica difícil a visibilidade, porque ainda eles vão trocar a parte de transporte de açúcar por grãos, vai incrementar a margem, tudo bem, mas acho que os investidores estão esperando ali um pouco mais de coisa concreta para se sentir mais confortável e colocar na conta, então, essa postura nos parece bem que faz muito sentido, então, no curto prazo, de fato, a gente não vê, a gente vê mais volatilidade que upside, mas agora, para longo prazo, é interessante, eles vão ter ali o aumento à frente da empresa com uma bela entrada no governo, que pode aumentar a probabilidade de renovação de concessão, então, é um case interessante para longo prazo, um múltiplo ok, dá para carregar como uma parte do portfólio em logística, então, faria sentido sim, mas agora, trade curto, difícil, a gente não gosta muito. Só falando aqui que saiu agora na informada e que a Grécia acaba de negar que foi o estúdio de aumento do empréstimo afimido. Sim, acabou sendo uma boa notícia. O SMP perguntando aqui, por que as ações da Braskem subiram quando a Petrobras anunciou o plano para se desfazer da sua parte da empresa, não era para cair? Tem muita gente que assim, já foi, a gente já falava isso, acreditava que ela poderia ser vendida, então, muita gente provavelmente foi para o call e aí recomprou o ativo e o outro ponto é, tem gente provavelmente também apostando, você pode ter duas coisas, gente apostando de que vai ter prêmio de controle porque ela tem 47% das ONs, não dá para dizer se ela precisar vender, igual o cara quando tem uma, sempre falo de casa em Angra, tem que vender, aí o preço provavelmente muitas das vezes é menor, ah, prêmio de controle, tá, então, entendeu, é complicado nesse sentido, ainda acho que pode cair mais e como se o Tolkien, quem é que vai comprar, né, só da Petrobras teria 2 bilhões e 700. Mas o Debreche, né, é, fora a parte do Debreche, só da Petrobras, é muito dinheiro, muita venda para pagar a compra, quem é que vai querer entrar e a fornecedora é a Petrobras. O Rodrigo Dac está perguntando tem algum motivo para o Banco do Brasil estar subindo enquanto os outros bancos estão caindo, eu não vi, tem que ver como é que está no mês o Banco do Brasil, a gente não recomenda o ativo, né, estranho, né, até com esse negócio do TCU, das pedaladas, será que poderia ser a discussão de que volta o dinheiro, né, se foi descoberto que o Banco Público ajudou, esse dinheiro volta, não sei, sinceramente eu não sei, Rodrigo. BVMF, ativo extremamente, hoje em dia, a gente gosta de dividendos, mas está caro, ele está dentro da nossa carteira short. Ah, mas está subindo, desde que vocês colocaram. Sim, por isso que é uma carteira, se a gente shorteasse só, teria esse problema, então a gente segue short por valuation porque andou muito, foi só isso. É, se a gente tivesse que escolher uma só, com certeza não seria BVMF. Não, não seria. Mas como é uma carteira, o restante está conseguindo muito bem, com relação a essa, com relação ao restante. Então, o produto top, com a carteira short está bem interessante. É, tem um top de link, se a gente não olha, infelizmente. Tractebel, empresa de energia, excelente gestão da Suez, a Suez faz os projetos, é uma empresa geradora que fica lá em Florianópolis, era bom quando visitava, cobria esse setor elétrico, assim, um by-side visitava, ia lá para Florianópolis, visitava Celeste, que ela e a WEG, ali em São Francisco do Sul, eu acho, é por ali, é perto ali, não, é outra cidade, eu não me esqueci agora, e aí visitava lá. Mas, é, eu prefiro estar fora, a gente prefere estar fora do setor elétrico, e principalmente geradoras, né, elas estão recompondo um pouco por conta desse aumento tarifário, mas a gente ainda acha que pode ter um risco aí, Jaraguá, isso aí, obrigado, toque, não posso falar o nome dele, mas é isso aí, Jaraguá, aí é pessoal, João Ville, João Ville, João Ville, obrigado Rafael Nunes, é isso aí, João Ville, mas é perto também, Jaraguá do Sul, mas é João Ville, obrigado, aí visitava lá o Fefo, que é o diretor de RI, gente boníssima, trabalhou no Santander, e passava lá para ver essas empresas, mas Tractebel é uma boa empresa, mas é o que a gente falou, a gente prefere outras empresas que a gente acha que tem uma relação, risco-retorno melhor, né, a gente sempre fala isso, pô, BB Seguridade, Cielo, Itaú, própria Cetip, BVMF, tudo setor financeiro, mas é o que a gente acha que ainda tem um valuation atrativo, tá, então esse é o ponto, e Natura, como está de aluguel, não, lá tem espaço, tem muita posição, a gente tem, porém, não tem squeeze aí nelas, sobre Itaú e Bradesco, como é que elas estão no mês, eu não sei, agora de cabeça aqui, a gente não tem acesso a essas informações, Tiago, tá, deixa eu ver se tem mais perguntas, é o, o, vale comentar aqui, tinha uma pergunta lá em cima de Eco Rodovias, boa, boa, é, Eco Rodovias, qual que é o nosso viés, a gente não gosta, primeiro que a gente não gosta do setor, concessões ali, a gente está vendo dados de ABCR, de tráfego caindo muito forte, a parte de pesados, já é um movimento que a gente vê desde o segundo semestre do ano passado, leves que estava segurando as pontas, ali crescendo de 3% a 5%, agora já está estável e tende, enfim, a manter um patamar baixo de crescimento, então, o fundamento continua ruim, junto a isso, você tem volatilidade alta com relação a juros futuros, porque, querendo ou não, a relação é muito forte, né, de juros futuros com essas empresas de concessão, então, você traz volatilidade para o papel, e falando mais especificamente da Eco Rodovias, você tem a questão ali do, a questão do porto, né, eles têm o Eco Porto lá no Porto de Santos, aumentou muito a concorrência lá, com o BTP, em Imbra Porto, você teve aquela questão do incêndio, enfim, diversos fatores ali ainda prejudicando, você teve aquele leilão, enfim, que eles deram um deságio bem grande, foram bem agressivos no leilão da ponte Rio Niterói, então, se tivesse escolhido uma que a gente não gosta, o setor seria a Eco Rodovias, tá, a gente até prefere CCR por conta de, por mais que você pague um prêmio, ela tem muito mais disciplina de capital, o management é muito bom, mas, de novo, a gente não recomenda exposição para esse setor que tem um fundamento se deteriorando e extremamente volátil com relação a juros, né. Marfriga esses preços, não, tem empresa que a gente não, ah, mas vai subir, não consigo, porque aí vem uma surpresa negativa, governança corporativa muito ruim, não consigo mesmo, e aí perguntou uma multisiberiana se vale a pena CCR contra a Eco Rodovias, não, monta a carteirinha da gente, é, de novo, conta a carteira short, fica só num par, o ativo oscila, tem squeeze, se é estopado, aí. É, assim, fica muito claro para a gente, cada vez mais, esse produto, carteira long contra carteira short, você fazer um long short só, se expor muito, por mais que o fundamento seja perfeito, não sei o que, não sei o que, pode vir uma externalidade, short squeeze, uma notícia que não estava no radar de ninguém, etc, e fazer o seu long short cair 5%, 7%, agora, para uma carteira long short cair 7%, você tem que, na média, todos os seus papéis long ficar, cair na média 7%, e os seus papéis short ficar no zero, assim, é bem difícil, por isso que é bom, você tem uma diluição de risco maior, e é isso que você quer, quando você faz um long short, você quer menos risco, então, assim, faz muito mais sentido, carteira long contra carteira short, porque se o investidor, ele tem um bom montante fazendo long short, não tem o porquê ele pegar esse montante e só fazer um papel no outro, pega o montante, faz uma carteira long, carteira short, o operacional é o mesmo, não tem nenhuma, nenhum segredo, até estava conversando ali, é simples assim, você faz a basket long short, joga no leilão de fechamento, porque a gente só coloca papéis líquidos, você não vai interferir nada, e assim, enfim, acho que não tem o porquê não fazer, se o cara quer fazer long short, fazer carteira contra carteira, é assim, disparada é a melhor saída que tem, porque basicamente você está comprando um monte de papéis que você acha que deve performar bem, contra papéis que devem performar pior que o mercado, mais racional que isso, acho que não dá para ficar. É, o Kim já falou, Xime, sobre eco-rodovias, tem uma pergunta aqui agora há pouco, que foi, Detex segue a mesma linha de real estate? não, Detex é diferente, ela não é a maior fornecedora para as empresas de real estate, louças, metais, pisos, ela fornece mais para o que a gente chama de puxadinho, o que é o puxadinho? É quem faz a obra, vou reformar meu banheiro, aí ela oferece louças, metais, tudo isso, o que acontece, é uma empresa que negocia um múltiplo ainda abaixo, é, controlada pela Itaúsa, excelente nesse sentido, gestão, tudo mais, mas o momento não é bom, porque é um produto que depende de crédito, pô, você vai fazer um banheiro, tem um custo, fazer um puxadinho, uma melhoria, tem um custo, e a gente não imagina que isso cresça, esse segmento, esse ano, porque a população endividada, num ano de incertezas, em desconfiança da população em baixa, dependente de crédito, tudo isso, então, a gente prefere ficar de fora, mas é um ativo interessante, dá para carregar, não é ruim, só acho que esse ano, talvez não dê, nesse atual patamar, de, é, grandes alegrias, até teve um burburinho, no momento, a gente falava subindo muito, que poderia ter alguma compra, alguém, é, trocando de mão, aí o ativo, mas é difícil, Itaú está recomendando o Randon, o que vocês acham? Ricardo Kim, bastante pergunta para o Kim. A gente não gosta de Randon, nesses níveis, se você olha a cotação, parece que caiu bastante, né, mas, se você olha o potencial de geração, de evitar da empresa, caiu muito também, né, a gente viu ali, eles fazendo diversas, flexibilizações ali na jornada, layoffs, etc, porque eles sabem, eles estão fazendo a parte deles, né, tentando manter margem, mas é impossível, tem uma hora que o seu custo fixo pega ali, e prejudica a margem, porque seu volume está muito menor, e de novo, aqueles dados de Anfave, a Fenabrave, etc, até a BCR, com queda no tráfego de pesados, isso aí pega totalmente a Randon, outra coisa, que a gente tem retração do PIB para esse ano, pega totalmente, PSI com juros mais alto, também, agora, risco de suspender o PSI no meio do ano, agora está menor, mas tinha essa conversa também, isso seria devastador para o setor, então, diversos riscos de downside, e por outro lado, pouco trigger para a ação, voltar num patamar muito mais alto do que está agora, porque se você olhar, deve, eu até tinha visto estar negociando agora, cerca de seis vezes, e ver a EBITDA, né, que é o valor da firma, sobre o quanto que ela consegue gerar de caixa operacional, e há pouco tempo atrás, estava negociando a cinco vezes, quer dizer, o múltiplo aumentou, a cotação caiu, mas o que a gente pode inferir com isso, é que a cotação caiu, mas a potencial de geração de valor caiu mais ainda, então, você está pagando mais caro agora, de novo, eu acho a empresa muito boa, mas você não pode negar que o curto prazo está bem difícil, e vai continuar, agora, só se você tiver uma visão de longo prazo, depois que passar esse ciclo, a gente vai ter os ajustes econômicos esse ano, e o próximo, olhando mais para frente depois, com a retomada do PIB, atividade econômica, ok, mas se você está olhando para esse ano, eu acho bem difícil, bem difícil. perguntar de Tim, Tim é só gráfico ter fundamento, a gente sempre fala isso, racionalmente, a Tim compra a Oi e divide ela entre as três, politicamente, a Oi pode comprar a Tim e dividi-la, porque o governo quer manter uma empresa com língua portuguesa, mas não entraria em nenhuma das duas. Tem mais uma aqui, a Ambev performou mal nos últimos dias, os caras podem estar saindo desses ativos mais tranquilos, tomando um pouco mais, pode ser, acredito que teve isso, teve um rotation de ativos que ficaram para trás, aquilo que a gente falou, se a Bolsa andar, a Ambev acaba não subindo ativos que ficaram para trás, ou que tenham uma melhora política, como a própria Petrobras, o próprio Banco do Brasil, acho que isso é que justifica, subiram ativos, entre aspas, ruins, nesse momento. E aí, gente, até pelo tempo, eu vou ter que sair mesmo, por conta desse jantar de ideias no Rio, amanhã a gente envia o relatório, o Vander aqui está perguntando, CSN para curto prazo, vale a entrada? Ainda mais com a questão de venda da Uzi Minas? Essa é uma boa questão, bem levantado, Vander, a gente está discutindo, a gente não gosta, assim, deixa bem claro, a gente não gosta do setor de cederurgia, a gente não gosta de CSN, mas, para curtíssimo prazo, assim, se você é agressivo, acho que vale sim, porque se você pensar bem, CSN, você tem a questão da OPA ali, ainda não foi definida, mas, querendo ou não, você abre o espaço para ela se desfazer das ações da Uzi Minas, a um preço maior, você tem a questão do tag along rodando em paralelo, que se isso for aprovado, aí sim, é um incremento muito grande, em termos de caixa, para CSN, e mais, juntando com isso, você tem aquela recompra de ações que eles anunciaram, aquelas curtinhas ali, que, às vezes, sustentam o papel, então, você tem algumas notícias de curtíssimo prazo, de novo, curtíssimo prazo boas, que devem sustentar o papel ali, então, acho que vale aí, se você é agressivo e está olhando no curto prazo, uma posição pequena e comedida em CSN, de novo, a gente não gosta do ativo, mas a gente também não fecha os olhos aí para oportunidades de trade, e oportunidades táticas aí, que é o caso de CSN. e chamando a atenção para a proteção, o Fence em Bovesque, para aquilo que a gente falou, essa é uma Fence interessante essa semana, com até 59 mil pontos, e protegida, até 51 mil pontos, pô, acho que é para fazer para agosto, o Thiago Dacia falou que a gente deu uma aula na Embraer, na Tapic, a gente entrou, saiu, não saiu, essa acabou sendo boa mesmo, aquilo que a gente falou do risco do governo, aconteceu, gente, então foi no jantar de ideias, de fevereiro, há dois meses atrás, lembra? A gente aumentou o Suzano e veio reduzindo a Embraer, e zeramos a Embraer, é por conta disso, então é isso que a gente fala, o Thiago falou, minha diarista está aqui na faxina, ouviu o Celso e mandou, esse homem parece interessante, obrigado senhores, provavelmente semana que vem, irei novamente no Conta Corrente, a gente vai falar de investimento, não sei qual é a pauta de investimento, vamos ver, pergunta do internato, pintar aí, e se a multa é significativa para ultrapar, pode ser, eles falaram que o seguro está coberto até 550 milhões de reais, mas é alto, a gente não sabe quanto é que vai vir, porque é difícil mensurar, caminhoneiros estão pedindo isso, terminais, a rodovia, a parte ali pedagiada, tudo isso, entendeu? Infelizmente a gente fica aqui, como faz fence no índice, procure seu assessor, a gente, aqui, a gente tem, ele pode te informar melhor, a fence foi enviada para todo mundo na terça-feira, se eu não me engano, segunda com terça, até 59 mil você está protegido, no índice, você captura o ganho da alta de 59 mil, a partir daí não é que você perca, foi 60 mil, você ganhou essa alta de 5 mil pontos, praticamente, a partir daí você não ganha mais, esse protege até 51, caiu 10%, vamos fazer uma conta aqui simples, você está protegido a 10%, caiu 15, você protegeu 10, você perdeu 5, e o contrário para cima também, então vale a pena se proteger, certo? Isso aí, proteção pessoal, acho que se eu tivesse que fazer um portfólio, eu ficaria com as carteiras recomendadas, mais proteção, e guardaria um pedaço para fazer top picks contra a carteira short, assim, concordo, ingênuo, não é legal, esse seria o nosso portfólio de renda variável, na prática, Obrigado pela audiência, não estaria aqui amanhã, só volto na semana que vem, semana que vem tem balanço de Petrobras e feriado também, mas amanhã a gente envia aí o relatório sobre o jantar de 10, que tem muita ideia interessante, gente, por isso que é legal, e nos ajuda também aqui, saber o que eles estão pensando, tá ok? Boa. Ok, senhores, um grande abraço a todos, um excelente final de semana, que eu não estou aqui amanhã, e só na semana que vem. Valeu, pessoal, boa tarde, o pessoal comentou aqui, Capital Protegido, vamos acelerar aí, Berkshire, muito interessante, a gente já comentou bem, a Unspé Connection, vale a pena, mas de qualquer forma, boa tarde para todo mundo, bom almoço, e até amanhã, valeu.